Olá beijos, meu nome é Yuri, hoje vamos jogar simplesmente o maior inimigo do Free Fire O jogo concorrente do Free Fire Sim, mano, Fortnite É PUBG mesmo Tô resolvendo trazer esse vídeo porque, mano Vamos ver, né, eu nunca joguei PUBG, vamos ver se é melhor, mano Tem gente que fala, ó, PUBG é melhor que o Free Fire O Free Fire é, mano, vamos ver agora, né, vamos ver se é da hora Bom, antes de começar esse vídeo, né, eu não sei ainda qual título eu vou colocar, então Já coloquei Jogando o Free Fire, jogando a Copa do Free Fire, jogando o maior inimigo do Free Fire Jogando o inimigo do Free Fire, jogando o segundo jogo da história Essa foi a ideia que os inscritos me deram lá na live, sim, mano Essa aqui foi gravada em live na AnimaTV Eu voltei com as lives, link na descrição, é nóis Eu não sei qual título tá nesse vídeo, então comenta um título bacana que eu posso trocar depois Não é possível iniciar o aplicativo, mude para OpenGL Sua placa de vídeo não su... Minha placa de vídeo... Minha placa de vídeo 2070 RTX não aguenta o PUBG, mano A minha fucking placa 2070 RTX não aguenta o jogo Por isso que o FIFA é melhor que essa merda Só pra que placa não aguenta o PUBG Pra ver se não vai pegar, mano PUBG Corporation Esse aqui é meu Facebook, rapaziada Yuri Souza Pode mandar sua listação lá que eu vou aceitando aqui, ó Seu ou sua equipe somente serão pareados com jogador e emulador Ah, da hora, da hora Qualidade do gráfico foi definido como alto, com base no seu dispositivo Pera aí, pera aí Você fala aí que o jogo não aguenta a minha placa Agora coloca a minha qualidade no maior gráfico aí What the fuck PUBG, what the fuck Ah, eu quero jogar logo, não quero saber disso aqui não Porra aí Eita, ganhei um monte de coisa Já tô nível 13 Nunca joguei o jogo na minha vida, já tô nível 13 Beleza, jogo Foca em beleza Eu não quero Quero jogar, mano Como é que eu saio daqui? Yurizana, aqui está um presente pra você Agora vai pro campo de batalha Por que você chama RS de Rio Grande do Sul? Por que é Rio Grande do Sul, pô? RS Rio Grande do Sul Caraca, eu sou um cara peladão Que é isso? Cadê o Family Friend? Tô todo pelado, mano Onde é que eu começo pra jogar? Eu achei o menu mais bonito, hein, mano Por que que tem um cara do Resident Evil 2 aqui no jogo? Que porra é, mano? 30 conto pra pegar isso, meu Deus Ô meu Deus, ô meu Deus Pra onde eu quero só jogar, mano E no ar Tô esperando a partida e não vai, mano Cara, não joga mais isso aqui? Acho que deve ter ninguém que joga, né, mano? Meu Deus, não é possível Não é possível, cara Ih, caralho Tô com 11 mil moedas aqui no jogo, meu Deus Antes eu achava que você era da Bahia Da Bahia, mano? Que é o cara de baiana? Acho que porque minha cara tem cara de sono, né, mano? Desculpa, caralho E agora eu tô esperando iniciar o jogo no começo, mano Ih, ó Só os gringos falando, ó Dá pra mandar áudio? Fala aí, seus arrombadinhos Chupa minha teita Será que vai o áudio? Ih, foi, ó Fala aí, seus arrombadinhos Chupa minha teita Ninguém vai entender nada Não tem nenhum BR aqui, viado Algum BR E não achou uma partida Mano, 5 minutos e não achou partida, mano O jogo tá dizendo que eu já tenho essa conta faz um mês, já Ih, caralho Chegou um boludo aqui, mano E aí, bro, beleza? Alô, alô, alô E aí? Beleza, bro? Beleza Mano, eu sou novato aqui, mano Eu não sei nem como é que eu tô conseguindo Mano, eu não acho partida Ih, caralho Já é pro play, né, mano? Nem tanto, mano Eu tô com a bandeira do Acre aqui Demora muito pra encontrar a partida? Se tu colocar todos os mapas, eu acho que... Acho mais fácil Mas tem que baixar os mapas? Como assim? Meu Deus Entrou um cara que não sei nem quem é Meu Deus Encontrou partida Meu Deus Acho que você só joga contra a emulador Por isso que demora Deve ser isso mesmo Milagre Depois de 10 anos Ainda com o Du ainda, mano Meu Deus Nossa Meu coisa tá travando, mano Eu acho que eu te conheço What the fuck, bro? You could Quer cair aonde? É, escolha aí Eu não conheço nada desse aqui, mano O que que eu tô olhando? A parte de cima, galera Pra me olhar pra parte de baixo Tô entendendo a nada desse jogo, mano O que? Eu tô olhando de baixo What the fuck? Eu que tô colocando pra cima, bro Eu não consigo Não vai, mano Ah, agora vai Agora vai Caraca, eu não tô ouvindo nem som desse jogo, mano Caraca, tá uma merda o gráfico, mano Na moral Deu tá carregando o jogo Aí Caraca, eu não tô ouvindo o som desse jogo, mano Não tô ouvindo o som de nada, mano Meu Deus, meu Deus, meu Deus Meu Deus, mano E uma 12 Alguma coisa Acho que tem cara ruxando em... Ah, não, é... Tá na casa Tá na casa vermelha? Uhum, já matei, já Oi, o Pro Play, bro Tá aqui, tá aqui, ó É 150 Acho que eu matei É, eu matei, eu matei Tá aqui, tá aqui, tá aqui na frente Oi, tá com o seu... Ai Matou Caralho, é isso? Vem, 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 vem Ok, vem Pega as caras dentro Não, tá aparecendo pra me lutear? Ah, apareceu pra você Não tem nada, hein Não tem nada Eu tô cego, eu acho Que não tem nada Eu tô com uma pistola e uma 12, maluco Viu pra um AK aqui, ó Pega, vou pegar Beleza, aí tá chovendo, que sabe Olha pro céu Meu Deus, eu tô todo confuso, mano É porque eu tô jogando emulador, mano Ah, eu tô todo... Eu não tô jogando no celular Eu tô no celular Eita, pô Ah, aí, peguei uma AK Agora sim, mano Essa chuva, mano É uma diferença no Free Fire Não tem chuva, mano É que só joga pro BG Ou joga Free Fire também, mano Só pro BG Fica esperto aí Que tem bastante cara perto da gente Tem um cara aqui no 340 Atrás dessa casa vez mesmo Ah, tô vendo, tô vendo Eu vi, eu vi Caralho, eu caí Meu, cara Eu só levei um tiro, mano Calma, calma Meu Deus do céu Ele tá roxando São dois Ai, ai, ai Já caí, já caí Aqui demora mais pra viver, maluco Caralho Como é que usa kit? Calma, calma Eu tenho que ir atrás deles Que eles estão roxando Atrás da casa aqui Olha o cara ali no 60 Tá 75 ele Tá roxando Ai, 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 ai Boa, caralho Deu bom Só falta outro agora Mano, eu tô com muito lag Meu Deus Ai, tá me atirando Tá me atirando Tá me atirando Eu vi tiro, não sei de onde Ah, tá aqui, tá aqui 300, 300 Eu acho que é outra dupla Acho que é outra dupla Ai, meu Deus do céu Ai, tá aqui Tá aqui comigo Ah, levei Não Não Calma, calma O dia tu finalizou Mano, mano Não vai ter mais gameplay de PUBG, mano Eu odiei Porque, mano Nossa senhora, mano Eu fui pesquisar uma partida, mano E demorou quase 20 minutos pra me achar a partida E quando eu entrei na partida O meu jogo crashou, mano WTF Então eu não vou Não vou mais jogar PUBG Então foda-se Eu não quero mais jogar E foda-se Eu tô putasso, mano Putasso, mano Seguinte, eu sei que PUBG Fiquei bem com raiva Porque não era pra acontecer isso, mano Era pro jogo rodar bacana Sem lag Eu jogo Free Fire sem lag Sem nada, mano PUBG, pô Devia, no emulador Devia estar melhor do que isso PUBG tem sim Gráfico melhor, mano Mas só que, mano Pesa pra caralho Por isso que Free Fire ganha Isso aí que ele é bem levezinho E aguenta todo o celular E até computador Então PUBG Mano Depois disso aqui Eu decidi que Free Fire Pra mim é melhor, né, mano Então é isso, rapaziada Então não vou ter, é, mano Não sei nem o que falar Eu já tô pistola Então fica com a gameplay Que eu gravei com os inscritos Lá na NimoTV Aproveitando aqui, né Quero pedir pra vocês Se inscrever no canal Deixar o like Foi um vídeo totalmente diferente Inesperado aí Eu sei que Se vocês quiserem Eu trago outro vídeo Testando outros jogos, beleza Mas é isso, mano Ah, é o seguinte O pessoal que pede mais vídeos De Fortnite, mano Eu criei um canal Só pra postar vídeos De Fortnite Só gameplay de Fortnite, mano Vou deixar o link Aí na descrição, beleza Link na descrição Quatro vídeos lá de Fortnite Então vai lá assistir Que tá muito, muito bom, mano Na moral Pra quem gosta de edição joeira Quem gosta de vídeo mais editado Vou deixar o link na descrição Se inscreve lá Que eu quero Até quem não gosta de Fortnite Vai curtir mesmo, mano Na moral Os vídeos lá Tá muito bom, na moral Aproveitando, né Que não tem quase nada De Free Fire aqui, mano Então vou postar logo aqui Os vídeos que eu gravei Lá no meu canal De Fortnite aqui Então fique com o vídeo De Fortnite O canal do Fortnite Vai tá aí na descrição Então se inscreve lá Aqui vai continuar Sendo um vídeo normal De Free Fire, beleza Isso aqui é só uma amostração Lá no canal de Fortnite Ok? Não precisa mais explicar, né Meu Deus Oh boy Que gata Apaixonei What the fuck Colocaram o Power Ranger aqui Caralho Tem um machado do Vicky Eu te fui Eu te fui pobre, mano Se é isso aqui Eu tô apaixonado, mano Olha os olhos dessa minha Nossa Senhora Nossa Senhora Caralho, mano Parecendo o Tó Do Vingadores É Rapunzel, meu Deus Meu Deus Eu tô apaixonado Se é isso aqui Oh my God Mano, o Lobby Tá muito doidão Meu Deus Caralho Olha aí A versão pobre Meu Deus Mano, tá bonitinho What the fuck Que que é aquele negócio Ali, mano Ah Ai, tô manuco Mano, tem machado, mano What Coitado de diferença, moleque Meu Deus, olha o meu pezinho, mano Todo preto Se eu chegasse assim em casa Minha mãe me matava, mano Arrancava meu pé Tô com raiva Aparecendo o Kratos Meu Deus Destrói tudo What the fuck Ah, não, mano Ai, mano Que isso Ah, não, mano Que Ah, não Pô What the fuck O cara não morre Ih, esse bagulho Uhul Ai Mano Ai Não, please, please Ah NAAA Ai, fucking Good Ai, ai, ai Nossa Senhora Cai Mentira Que dá pra ir de skate What the fuck You good É aqui que eu quero ir É aqui, caralho Como é que ele sai daqui Não, é pra ir que eu quero ir NAAA 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 Tô de pavar Ai, meu Deus do céu O jogo Ah, não Tem cara aqui Vai tomar no meu banho Tô de pavar 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 Já assistiu Procurando Nemo Tem um negócio Que a tartaruga Fica Fica nisso aqui É isso mesmo Aquela tartaruga Maconheira Lá, maluco Ai, gente Morre Não dá pra construir Não consigo construir Mano, o cara Tá muito morto Matei, matei, matei Temos bem GG Macbeth's neck Look like a sterlum Bicho, eu não tenho Um dano Pra pagar Snitch, me cura Pega essa fenda E usa, na moral Snitch, Snitch Meu Deus Pega a fenda Pega a fenda Pega a fenda Usa, usa, usa Usa, usa Caralho Usa a fenda Caralho Caralho É a fuga das galinhas Viado Você está em chaco Ih, os caras aqui Nossa, eu morri Boa, caralho Insistir Outra feira Outra feira Bora vazar, caralho Gente, é muito Quero uma pump Meu Deus Até agora Eu não vi Uma pump Meu Deus Você está em chaco Olha os caras aqui Boa, caralho Boa, gente Meu Deus Meu Deus Caiu Morreu Caralho Um tiro Ficaretado Vou matar esse maluco Ficaretado Ficaretado Nada Foi machadinho Olha sua vida Quase morro Pra esse vagabundo Você está em chaco Você está em chaco Hahahaha Hahahaha Hahahaha